É um computador que você quer? Então começa a ligar já, 241-6077, que é a InfoMix que você vai entregar aí na sua casa. Para o seu conforto, você não vai precisar nem vir até aqui. É só ligar que eles vão entregar na sua casa com todo o conforto, com toda a mordomia que você merece. E estão financiando em até 24 vezes e a primeira parcela para 60 dias. É presente de Papai Noel. Então vamos lá de preço? A AMD K62500 com 32 MB de memória, HD de 10.2, CD-ROM de 56 velocidades e monitor de 14. R$ 1.110 a vista. Não tem dinheiro para pagar a vista? Não tem problema, financia. Ah, é um Pentium que você quer? Pentium 3600 com 64 MB de memória, HD de 10.2, CD-ROM de 56 velocidades e monitor de 14. R$ 1.449 a vista. Também tem o Pentium 700 na mesma configuração, por R$ 1.549. E o Pentium 800 também na mesma configuração, por R$ 1.650. Não tem desculpa. Você quer montar um pacotão aí com impressora, com scanner, com estabilizador, com a mesa? Não tem problema. É só ligar que eles vão montar o pacote de acordo com a sua necessidade. E você vai pagar aí, ó, financiado se você não tiver dinheiro para pagar a vista. É não perder tempo. Passar a mão no telefone e ligar já para cá. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábado, das 10h às 17h. Eu vou repetir. Anota direitinho o telefone aí. É 241-6077. A Infomix tem tudo para você realmente se informatizar. Então ligue agora. Não perca tempo, hein?